A gente fez um bom jogo, tivemos um bom volume de jogo, criamos algumas possibilidades, acho que faltou um pouquinho mais de agressividade ali para a gente abrir para a cara, tinha um jogo controlado, infelizmente uma fatalidade ali no erro nosso, a gente acabou cedendo e o adversário estava mais atento na jogada e acabou fazendo gol, a gente sabia que era um jogo difícil aqui, onde quem errasse menos sairia com a vitória, quando estava se desenhando o jogo para um empate, a gente acabou sendo surpreendido no final. Rodrigo, em cima dessa questão da parede individual, o Cleiton fazia uma partida muito boa, sem defeitos até aquele momento e houve essa infelicidade, você já teve tempo de conversar com ele no vestiário em uma conversa rápida, se não teve, o que dizer para um jovem goleiro numa situação dessa em que acaba sendo de certa forma acreditada uma derrota por um lance individual? Olha, o futebol é coletivo, a gente não pode individualizar, porque todo mundo acaba falhando, o Cleiton vem ajudando muito a gente com defesas importantíssimas, um menino, falei com ele, levantar a cabeça, essa daí não vai ser a primeira da carreira dele, isso acontece, levantar, vai passar confiança para ele, ele é um excelente profissional, acho que se a gente acabou perdendo o jogo hoje, não é culpa apenas do Cleiton, a gente também deixou de fazer o gol lá na frente, então quando ganha, ganha todo mundo, quando perde, perde todo mundo. Boa noite, você é um técnico jovem e a gente está, o Carilho também, apesar de estar um pouquinho mais de tempo, e a gente está acostumado a ver no campeonato brasileiro os times com muito medo de perder os jogos, apesar de você ter vindo de duas derrotas, hoje foi um jogo que pareceu que os dois times não estavam com tanto medo de perder, que estavam com mais vontade de ganhar. Você acha que apesar da vitória, foi um jogo bom de se ver? Acredito que foi, duas equipes muito bem montadas, os dois vivendo praticamente o mesmo momento, vindo de uma classificação na Sul-Americana, e mesmo jogando fora de casa, o Atlético sempre vai tentar propor o jogo, a gente sabia da qualidade do Corinthians, ainda mais embalado seu aniversário, jogo festivo, a gente sabia que eles tinham uma motivação extra aqui, mas no momento nenhum o Atlético se acovardou, e a nossa proposta é essa, quanto mais entrosamento, quanto mais ritmo o time vai ganhando, mais a gente vai conseguir jogar para frente. Rodrigo, você falou que faltou ali um pouco mais de agressividade no ataque, o que faltou ali, dando um pouco mais de, explicando um pouco melhor, faltou ali os seus meios, as criações, a criação do time, ser um pouco mais efetivo, a bola chegar mais redonda ali para o time fazer o gol? Olha, principalmente no primeiro tempo a gente conseguiu infiltrar bastante a defesa do Corinthians, que é muito difícil, a defesa menos vazada que tem, cara, ele é muito bom, né, a gente sabia que ia ser muito difícil, então a gente conseguiu infiltrar algumas por dentro, conseguimos ter finalização em direção ao gol, mas é aquilo, a gente precisava um pouquinho mais de romper as linhas, buscar uma jogada individual, o time está trabalhando muito bem a bola, flutuando os jogadores por trás da linha do Corinthians, mas acredito que ainda falta aquela jogada individual ali para tentar quebrar essa linha e sair mais claro de frente para o gol. Rodrigo, na saída de campo, o Igor Rabelo comentou sobre ser o fato de ser o terceiro jogo sem vencer e que da mesma forma que o Atlético está tendo agora uma sequência ruim, já teve uma sequência também muito boa em outros momentos do campeonato, destacando mesmo essa dificuldade. Como que faz agora neste momento em que vem de três derrotas consecutivas, vai pensar na sul-americana apenas na reta final do mês e tem um adversário fora de casa que é o Botafogo que vocês já enfrentaram nesse campeonato brasileiro? Isso, a gente está indo para o terceiro jogo fora, a gente iniciou com três vitórias no campeonato consecutivo, a gente está com 27 pontos, criando um pouco de gordura, não é porque a gente estava ganhando que estava tudo certo e agora a gente para ir no campeonato brasileiro está tudo errado, não, a gente precisa manter a tranquilidade, a bola está chegando, a gente está criando chance de gol, mais uma vez foi um jogo onde o nosso goleiro foi o destaque da partida, então acho que a gente só precisa caprichar um pouquinho mais nas nossas finalizações, manter o pé no chão, acender o sinal de alerta, porque a gente precisa reagir no brasileiro, sim. Rodrigo, nós estamos ao vivo na Rádio Globo e CBN, eu gostaria que você repetisse por gentileza, se você conversou com o goleiro Clayton depois da partida, foi uma fatalidade em que ele deu um passe errado e aí saiu o gol do Corinthians, muito novo ainda, convocado pela seleção olímpica, mas que pesa bastante para um jogador nesse momento. Sim, boa noite, claro, com certeza, conversei com ele, a gente levantou ele lá em cima no vestiário, é um baita goleiro, é um jovem, está começando agora, um jogo pesado desse, isso aí serve de experiência para ele, é o que eu estou falando, a gente não perdeu por causa do Cleiton, a gente deixou de fazer gol lá na frente também, então quando perde, perde todo mundo, quando ganha, ganha todo mundo, então como o futebol é um esporte coletivo, a gente não pode atribuir apenas a culpa a ele. Acontece, falha, aconteceu, poderia sair daqui com empate, mas faz parte, ele também fez defesa, ele contribui muito bem e a gente tem muita confiança nele. Rodrigo, você com três derrotas seguidas, disse aí que o Galo tinha uma gordura, como que você vê neste momento, estamos aí na reta final desse primeiro turno, tem dois jogos antes da Sul-Americana, o Botafogo fora, o Inter em casa, como que você está vendo esse campeonato brasileiro e se tem que se ligar um alerta no Atlético aí, por conta dos times de cima da tabela, alguns já estão se distanciando lá na liderança? Sim, tem que acelerar, senão não, poxa, no jogo em momento nenhum, a gente jogou para trás, a gente jogou querendo ganhar o jogo, a gente sabe que a gente precisa ser uma ponta no Brasileiro, que a gente precisa voltar, não é fácil enfrentar o Corinthians aqui, o time está buscando, o resultado não veio, continuar trabalhando, melhorar para tentar recuperar esses pontos perdidos. Rodrigo, ainda analisando a partida, você falou sobre essa questão de não ter jogado para trás em momento algum, você consideraria um resultado mais justo, um empate, e se o Atlético mereceu vencer, foi mais pelo primeiro tempo do que pelo segundo? Acredito que sim, eu acho que o resultado mais justo seria um empate, acredito que foi um jogo muito igual, porém no primeiro tempo acredito que a gente foi um pouquinho superior, segundo tempo igualou, o jogo ficou muito franco, chance para os dois lados, não o empate seria mais justo, mas se fosse contar pelo primeiro tempo, a gente poderia ter aberto o placar no primeiro tempo.